É o estilhaço da madeira Sexta-feira, uma poeira que Deus queira Tudo isso vai mudar Nossa ladeira colorida em Panameira Vai ser tipo mel de abelha Que é doce, mas faz chorar Vai ser skunk na blunt de moto Só visionário Sai grande, distante Mas anda com escapulário Mente gigante é o implante De quem quer vencer na vida? Distante, porém confiante Que essa roda é de rapaz Vai ser assim Vou comprar 4B no Itaim Encher essa piscina de cioque Atento pra quem deseja meu fim Remédio pra comédia e armlock Alma blindada A vila nublada Sem ninguém escada Não é corpo de fada O gênio da lampada chegou São três pedindo Casa pros amigos Família sorrindo E o terceiro nós guarda Que ainda não preciso Quantas vezes me senti no chão? Quantos falso apertaram minha mão? Quantas vezes dobrei meu joelho Pedindo pra Deus me dar direção Panameira black igual cartão Fruto da minha dedicação Hoje cês vão me chamar de playboy Mas com razão Meus amigos sabem o quanto eu lutei Minha mãe sabe o quanto eu me esforcei Meu travesseiro sabe o quanto eu sonhei Tô longe de onde eu quero chegar E mais longe ainda de onde eu comecei Vai ser assim Vou comprar 4 AP no Itaim Encher essa piscina de cioque Atento pra quem deseja meu fim Remédio pra comédia Mas era quinze Virou cinco Logo mais só ficou três Pra quem quis jogar xadrez Mas caiu no trinta e três Converge é whisky escocês Tipo roupa de francês Quando favelado Usa cuzão que virou burguês Eu nem sei falar inglês Essa é língua de sonhador Sempre que eu desço pras gringas Só chego de tradutor Só pra me falar os valores Pugate as maceráticas Mas tá jogando sujo Eu nunca fui fan de mim em paz Jogando que nem Neymar Com o pé do Cristiano Ronaldo Tipo Anderson Silva com o muro O José Algo É porque eu nasci sem asas Mas eu tinha direção Semitério que mata sonho Não enterra meu coração Dá não hein Vai ser assim Vou comprar 4B no Itaim 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 Olha Tá olá Exizível ai Próximos